Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu comprei nesse intercâmbio que eu fiz Cara, eu passei por três países que foi a Irlanda, Alemanha e Áustria Foram três países e algumas cidades aí, eu passei por Berlim, por Dublin, por Innsbruck, por Viena Enfim, se você quiser saber dessa viagem toda, você tá chegando aqui de paraquedas, vou deixar o link dessa playlist, desse intercâmbio todo Essas cidades, tudo que eu gravei, gravei muita coisa maneira de moda Praticamente todas as compras que eu fiz aqui, praticamente não, todas essas compras que eu fiz aqui foram na Primark Cara, Primark, Jesus, vai pro Brasil, a gente tá te querendo no Brasil, Primark, vem com força E aí a primeira coisa que eu quero mostrar é essa meia aqui, na verdade são essas meias aqui, são aquelas meias invisíveis Já falei aqui no canal sobre onde encontrar essas meias no Brasil Geralmente no Brasil eu costumo comprar, ó, três pares por entre 15 a 20 reais, mais ou menos aí nessa faixa que eu costumo encontrar Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro as lojas, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Esse aqui eu encontrei, foi na Primark, foram três euros e eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, cinco pares E aí vamos pra gente já acertar aqui no início do vídeo Na época que eu comprei, que eu tava aqui, que eu, né, comprei essas paradas O euro tava custando, um euro ele tava custando entre 4,60, 4,80 Mas pra arredondar aqui no vídeo eu vou botar 5 reais porque ainda assim vocês vão ver que é lucro É lucro não, é vantagem, mas vamos lá, foi essa cotação que tava na época Então, ó, vamos supor que fossem 5 reais, eu comprei, foram, por 15 reais eu comprei um, dois, três, quatro, cinco Cinco pares de meia invisível, então já tá mais vantagem aqui no Brasil Comprei também essas meias aqui, cara, eu tava louco atrás dessas meias aqui, estilo Adidas E aí, tipo, na loja da Adidas, essa meia aqui eu fui ver uma vez e ela tava entre 50 e 60 reais Um par, é, acredite, na Adidas do Barra Shopping E aí, o que que acontece? Eu não comprei, né, não tinha como comprar uma meia Até queria, mas tipo, né, dar 50, 60 reais na meia pra mim ainda não cabe no meu orçamento E aí tava eu andando pela Primark e eu encontrei não só um par como os outros estão ali Quatro pares dessa meia aqui por 6 euros, isso mesmo Ah, só que peraí, uma observação, é, teve um par que eu usei e aí quando, foi até que eu usei pra esquiar E aí quando eu cheguei em casa e tirei a meia já tava furada Então, é aquele lance, né, são as primeiras, as primeiras compras que eu fiz na Primark Mas a Primark tem essa fama, né, de que as coisas são baratas, mas não são de tão, a qualidade não são tão boas A qualidade não é tão boa assim E aí, enfim, a gente vai testando juntos aqui, eu vou falando pra você Se você já comprou coisas na Primark, vai me dizendo aqui qual é a sua experiência A minha negativa até agora foi a meia aqui, né, a primeira vez que eu usei ela já tinha furada Mas também foi só um par, o outro tá intacto aqui Outra coisa, ah, gente, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco Ah, cara, tô doido pra mostrar isso aqui Mas vamos lá, deixa eu, é porque eu vou lá pra frente do espelho pra mostrar Segunda melhor aquisição que eu fiz aqui nessa viagem foi essa necessaire aqui Cara, eu me amarrei demais nessa necessaire aqui Eu mostrei ela no vídeo, é, eu vou deixar linkado aqui embaixo Foi o vídeo que eu mostrei todas as coisas que eu trouxe de cuidados, sabe? Cuidados pessoais que eu trouxe pra cá Então eu abri a necessaire e eu mostrei tudo nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo Mas ó, essa necessaire aqui, dentro dela, gente, é basicona, tá vendo? Tipo, você abre, enfim Se quiser saber tudo que tá aqui, vai no vídeo que tá na descrição que eu falei Mas enfim, cara, couberam todas as minhas coisas E eu me amarrei demais essa daqui Ela custou 6 euros Gente, agora me deu dúvida se foi 6 ou 7 euros que ela custou E aí, pra fazer conjunto com ela, pra quando eu for viajar Eu comprei essa outra aqui, essa outra necessaire aqui Na verdade, tipo, eu comprei Ah, essa aqui tá com etiqueta, ó Essa aqui foi 5 euros Então provavelmente a outra deve ter sido 6 Porque eu acho que foi 1 euro de diferença E essa daqui, eu tô colocando os remédios Porque, né, viajar pra fora Enfim, pra qualquer lugar do Brasil eu costumo Opa Eu costumo levar meus remédios porque eu sou alérgico, gente Eu tenho alergia de pirona, de plofenaco, enfim, sou um saco Então eu já levo os meus remédios pra não ter problema Eu empolo a cara toda, meu bem Você chega a vir assim, meu olho fecha Eu fico terrível E aí, por isso, eu comprei essa daqui Que é pra botar os remédios Mas, tipo, pra viagens mais curtas Eu não vou levar esse trambolho aqui, né Eu vou levar essa daqui E aí eu vou botar as paradas aqui dentro Beleza? É, vamos lá Ah, tá Cara, isso daqui também eu comprei pra fazer um teste Esse aqui é um powerbank Que é carregador portátil Eu comprei ele na Primark Ele é de 10 mil E ele foi 18 Ele foi de... Ih, caraca 16 ou 18 euros E aí eu comprei pra fazer o teste Até agora ele tem dado de duas a três cargas Tem dias que eu boto ele pra carregar Tipo, ele dá uma carga e ele descarrega todo Mas tem dia que eu coloco ele pra carregar E ele dá até três cargas por aí Ah, eu comprei o cabo também Não tô achando... Cadê o cabo? Tá aqui, ó Eu comprei o cabo também O cabo, ele custou 4 euros Ó, 4 euros foi o cabo Só que assim, é aquele cabo do iPhone E aí vocês sabem como é que é, né Quem tem iPhone aí sabe que É um caos que aí o iPhone fica Esse dispositivo não é original Favor, sei lá o quê E aí fica nessa Então eu coloquei Eu usei mais ou menos umas duas semanas Ele funcionou de boa Não ficou dando essa mensagem Ontem eu passei um perrengue Porque eu tava na rua Vindo pra casa de metrô Meu celular acabou na bateria E aí essa porcaria aqui começou a falar Que não era original E não tava querendo carregar Mas enfim, isso é normal do iPhone Normal do iPhone E aí depois eu coloquei E ele voltou a funcionar Então eu tô andando com os dois cabos O que mais tem aqui? Vamos pras roupas E aí depois eu volto pra mostrar As outras coisas que tem E a primeira coisa das roupas Que eu quero mostrar É esse casaco aqui Ele é maneiríssimo Eu vou vestir ele, peraí Dá uma olhada Que irado E ele custou Nada mais e nada menos Que 3 euros Então convertendo Deu 14, 15 reais E aí cara Olha que maneiro Eu acho que eu tô até com ele sujo aqui Caraca, eu usei ele muito aqui na viagem Assim gente Ele não é aquele moletom Que dá qualidade sinistra Ele vai É aquele moletom Que vai dar bolinha logo logo Mas assim Eu achei que por 3 euros Tava valendo E também porque eu quero Testar as roupas Que eu falei da Primark O outro casaco Que eu comprei Foi esse daqui Ele também é lá da Primark Ele também custou 3 euros Eu vou botar ele aqui também pra vocês Dá uma olhada Ele tem essa estampa Animal Print É uma estampa de vaca Eu me amarrei muito nesse casaco aqui Claro né Que eu tô com essa calça de moletom aqui Mas ele com uma calça preta Ele ficou muito irado Eu curti muito E aí esse aqui Ele dá pra ver Que tem uma qualidade Um pouco É... Mais inferior Que aquele vermelho Meio rosa Que eu comprei ali Mas ainda assim Tá valendo pra eu testar Eu quero ver A galera às vezes falar Ah a roupa da Primark Dura 2 ou 3 meses Então eu quero tirar As minhas próprias conclusões E aí foi esse aqui O outro cara Gente Minha melhor aquisição Nessa viagem Foi esse casaco aqui Mas ele não é da Primark Ele é da... C&A E aí ele foi da C&A de Berlim E aí se liga Eu vou botar ele pra vocês verem Calma aí Ele é aquele casaco Com tecido refletivo Eu já falei sobre ele aqui no canal Eu não sei se ele vai refletir Eu acredito que não Porque a intensidade da luz Tem que ser de frente E deixa eu ver aqui Eu acho que nem com a lanterna do celular Não vai pegar Mas Calma aí Deixa eu fazer o teste aqui Ah pegou Tá vendo É porque eu tô com a luz do celular aqui Na hora que joga a luz Olha como é que ele fica Tá vendo E eu vou mostrar uma foto Que eu tirei Com uma intensidade baixa de luz E com uma alta intensidade de luz Vou mostrar aí pra vocês na tela E aí Tá vendo Esse aqui foi Cara A minha melhor aquisição Porque eu tava louco Por esse tipo de Por esse casaco E assim Eu até falei no vídeo De previsões de tendência 2020 Que esse Eu tava postando Que seria uma tendência Que vai pegar no Brasil Mais pra 2021 Mas eu assim né Eu quis falar no vídeo De previsões de tendência 2020 Porque né Vai que Eu já vou começar a usar Não sei se vai chegar Na CEA do Brasil Então eu já quis garantir Na CEA daqui Que eu encontrei É Me diz aí O que vocês acharam Desse O que vocês acharam Desse casaco Eu me amarei demais Gente Olha isso Eu vi aqui Teve No dia que eu tava Na aula de alemão Lá em Berlim Na sala Tinha um coreano Que ele tava Cara Os coreanos Os caras são estilosos Pra caramba E aí Eu vi que tinha um coreano Que ele tava com uma mochila Com esse tecido aqui Só que né Como que eu ia me comunicar com ele Não tinha como Ele não falava inglês Só Era Falava coreano E tava aprendendo Alemão Eu falava português E aprendendo alemão Enfim A gente não ia conseguir se comunicar Pra saber onde ele comprou Mas eu achei bem legal E aí Só que Ó gente Esse aqui Não foi na Primark Tá Tudo que eu tô mostrando até agora Foi na Primark Esse aqui Foi na CEA Mas na CEA de Berlim Vou Deixa eu mostrar as outras coisas Ah Pera aí Antes de eu ir lá Mostrar as outras coisas Vou mostrar aqui ó Essa pantufa aqui Foi da Primark Deixa eu tirar ela Ela foi da Primark Maturidade o que? Zero A gente regride Mas sabe quanto foi? Ah Pera aí O casaco foi 29 euros Beleza? 29 euros Converte aí pelo valor que eu falei Que tava na cotação Acho que deu uns 150 160 por aí E esse Essa pantufa aqui Foi na Primark E ela custou É 1 euro Ela custou 1 euro Só que na verdade Eu comprei ela junto com o Álvaro E aí eu dei 50 centavos Ele deu 50 centavos E no fim da viagem A gente vai sortear Confesso que eu me arrependi Porque né 1 euro eu podia ter comprado Sozinho Mas na hora a gente ficou naquela Compra ou não compra Compra ou não compra E tava no início da viagem Com medo de gastar o dinheiro todo A gente rachou E aí a gente vai sortear Espero que eu ganhe Vamos mostrar o resto das coisas ali Outra coisa que eu comprei por aqui Foi um cachecol Porque Cara Você acredita? Eu vim pra cá E eu tinha tanta coisa pra trazer Que eu acabei esquecendo De trazer o cachecol E aí eu comprei esse aqui Foi na Primark E ele custou 3 euros Foram 3? Não 5 Depois ele entrou numa promoção Que ele foi pra 1 euro Mas aí eu já tinha comprado ele por 5 A forma Que eu mais tenho visto A galera usando aqui na rua É desse jeito Que eu tô fazendo aqui Tipo é enrolar E aí bota Você pega uma parte E passa por dentro Aqui pra baixo E essa aqui você deixa assim solta Com o casaco fechadão Como o frio aqui Às vezes Acaba queimando um pouco O rosto, a boca Aí pega Essa parte aqui de dentro Abre E bota assim Tá vendo? Deixa eu levantar aqui E aí bota assim E aí dependendo do frio Pega até no nariz E aí eu tenho visto a galera Usando muito assim Aqui na rua Tá vendo? Aqui no canal Tem um vídeo De dicas De dicas não Tutorial de algumas formas De você amarrar o casco Ah eu comprei também cueca Esse aqui E aí enfim Foi um amarrado Que vieram 6 cuecas E foram quanto? Foi 6 euros cada um Ou seja Cada cueca saiu a 5 reais E aí enfim É esse modelo de cueca aqui Que é o modelo que eu gosto Que é o slip Eu não gosto de usar a box Porque às vezes Enrola na perna Enfim Não gosto Esse aqui é o modelo que eu gosto E aí eu comprei Pra levar pra Priscila Ela tava querendo Uma necessaire pequena Então eu comprei Essa necessaire aqui Pra ela Essa necessaire Custou 4 euros Ela tava querendo Uma pequena Pra levar pro trabalho Então eu comprei Essa daqui Comprei também Tcharam Comprei pra dar De presente pra ela também Que é Cara Esse pote de Nutella Aqui ó 750 gramas E ele custou 3 euros Ou seja 15 reais Cara Pesadaço Eu tô até com medo De ele dentro da minha mala Porque além da Nutella Do peso da Nutella Tem o peso Que ele é De vidro Então Jesus Já tava esquecendo Olha isso daqui Isso aqui eu comprei Na Decathlon Na Decathlon De Berlim E olha que maneiro Que eu achei Provavelmente deve ter Na Decathlon Do Brasil também Isso aqui É uma mochila Tira daqui de dentro Ó A parada fica presa Aqui E aí você bota Ela aqui Chegar pra trás Deixa eu botar Alguma coisa aqui dentro Pra fazer volume Vamos botar minhas cuecas Vamos botar minha meia Vamos botar isso aqui É necessário o negócio aqui Botei tudo aqui dentro Opa E aí Fecha Cara Isso aqui é ótimo Pra trilha Tá vendo E aí vira uma mochila Virado né E aí é bom que Tipo Você leva Sabe Você levar água Dá pra você levar coisa Pra comer E aí você comeu na trilha Tipo Esvaziou a parada Tirou tudo daqui de dentro Joga no lixo Garrafa d'água Recha de comida Blá 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 Esvaziou a mochila Pra você não ter que voltar Com ela Com o peso O que você faz A própria parada O bolso tá aqui ó Gente é muito simples Você pega E vai embolando Tudo aqui dentro Ela é De Acho que se não me engano São 10 litros São ó 10 litros Mas eu vi lá Tinha de 50 litros também E aí ela era grandona E ela volta Fica Você leva na mão Ou bota na bolsa De alguém Enfim Faltou alguma coisa gente? Não Não faltou Só tem esse aqui Na verdade esse aqui eu não comprei Esse aqui foi o Ministério de Turismo De Viena Que deu pra gente Inclusive Eu tô aqui em Viena A convite do Ministério de Turismo Cara Tô muito feliz E aí eles deram E aí eles deram esse kit aqui Com várias outras coisas Junto com o press kit Que eles me deram E também deram pro Álvaro e pra Tabata E aí ó Tem um tapa olho aqui de Viena Tem Olha só Isso aqui é muito bom Gente Dica Master Nesse vídeo aqui Alerta Porque essa é a melhor dica que eu posso dar Na vida de vocês Pra quem vai viajar E de repente vai ficar num quarto junto com outras pessoas Ou você não sabe quem vai ficar no seu quarto Ou você vai viajar de avião De ônibus Pode ser que tenha alguém ou falando alto Ou alguém roncando Enfim E aí meu filho Olha isso daqui Ai caiu É não deu aquela sensação de impacto que eu queria Porque caiu Isso aqui se chama protetor auricular E aí como que você coloca um protetor auricular Você não chega simplesmente e enfia assim ó Não vai funcionar Ele não vai tapar nada Protetor auricular você faz assim Você pega a outra mão Você puxa a orelha aqui assim ó Você puxa a orelha Vem aqui Enfia Segura aqui Solta a orelha Espera a orelha voltar pro lugar A paradinha expandir dentro da sua orelha E aí você solta E aí é isso Aí você bota de um lado Bota do outro Filho O mundo pode quase cair a sua volta Que você não vai escutar Claro que dependendo do barulho Você vai escutar assim Mas enfim Ele ajuda bastante E é isso Me amarrei demais Cuidado na hora de tirar Porque as vezes faz assim Ah tem isso aqui também Que é de prender bagagem Sabe E é isso gente Esses foram no caso As coisas que eu comprei aqui Nesse intercâmbio Não comprei muita coisa Porque né Contenção de despesas E na verdade Eu estou aqui pra trabalhar Pra ganhar dinheiro E é isso Se você quiser saber tudo Que eu vim fazer aqui Só você olhar na playlist Que eu deixei aqui na descrição do vídeo Antes de acabar o vídeo Eu só vou dar um overview total aqui No quarto do hotel Pra vocês verem Lembrando que tá bagunçado E lembrando que essa bagunça Não é toda minha Porque eu tô dividindo o quarto Junto com o Álvaro Beleza Então vamos lá Essa aqui é a porta de entrada E aí eu quero mostrar uma parada É só isso que eu quero mostrar no corredor Olha que irado esse corredor Eu tirei uma foto muito maneira Que tá lá no meu Instagram Vai lá dar uma olhada Que eu tirei uma foto com esse casaco ali Top demais Eita Então vamos lá A gente entrou Aqui tem onde a gente regula o aquecedor No caso aqui não é ar-condicionado É aquecedor Aqui tem um armário Pra você poder botar as suas coisas Tem um cofre E aí tem aquela parte ali do armário Gente, tá uma zona Releva Aqui é a parte que tem tipo Uma cafeteira Aqui tem a parada de esquentar água Isso aqui é bom Porque você pode fazer chá Ou você pode fazer chocolate quente No próprio quarto Aqui em cima tem uma bagunça Das compras que a gente fez no mercado Que aí a gente compra biscoitos As coisas vai comendo aqui Aqui tem um armário Aqui tem um armário Que o frigobar já fica ali dentro Tá vendo? Aqui tem um sofá Que tá essa zona As roupas que eu vesti ali pra vocês Aí tem uma mesa Tem a janela E aqui tem as duas camas Eu tô ficando nessa cama aqui O Álvaro tá ficando nessa cama aqui Aqui É a minha mala Ah, eu tenho que falar um negócio sobre isso Eu falei que eu ia fazer um vídeo Mostrando as roupas que eu trouxe Pro intercâmbio Só que eu não vou fazer esse vídeo O que que acontece? Eu trouxe muita roupa Porque eu tinha que tirar a foto Dessas roupas aqui Então Não vai ser parâmetro pra você Que quer viajar pra cá Porque eu trouxe roupa demais Que não precisava Não é que não precisar Não precisa pra você Que vai fazer o intercâmbio Eu precisei trazer Porque eram roupas Que eu tinha que fotografar Questão de contratos De trabalhos Que eu fechei no Brasil Pra fotografar essas roupas Nesses países Que eu passei aqui Beleza? Então Eu vou fazer um vídeo Dando dicas De como você De Como você arrumar uma mala Pra uma viagem Pra um lugar frio Pra Europa Enfim Eu vou fazer esse vídeo Logo logo Se vocês quiserem muito Esse vídeo Já deixa aqui na descrição Que eu puxo ele pro início Beleza? Vamos continuar aqui Esse aqui É o banheiro Que tá, né Daquele jeito Zoneado E aqui é o banheiro Olha o tamanho desse box aqui Gigante Gigantesco Pra cá Pra cá A gente tem Tipo Um tripé Que era o que eu tava usando Pra gravar Então ó Tá vendo? Isso aqui são coisas Que eu trago na mala Que vocês não vão precisar Trazer um negócio desse Então Por isso que Essa mala aqui Gente É até grande Pode trazer uma pequena Daquela ali Que você vai conseguir sobreviver Eu tive que trazer As duas E a mochila Pra poder caber Tudo que eu tinha que trazer E aí Aqui fora A gente tem tipo Um terraço Segura o crime Minha gente Vamos lá Força na peruca E vambora Aqui ó Tem tipo um terraço Essa aqui É a nossa parte Eu não vou pisar lá Porque obviamente Eu estou com a pantufa E aí Enfim Esse aqui é a nossa parte Do terraço Tá vendo? E tem outras partes Mas essa parte aqui Acho que são de outros apartamentos O nosso é esse aqui A gente praticamente Não usou essa parte aqui Mas eu gostei Porque eu deixei a porta aberta Deixa eu dar uma ventilada E é isso A Tabata tá ficando ali ó Ela tá ficando Um, dois, três, quatro Ela tá ficando nesse aqui ó É isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau